Neste domingo, 11, o avião da seleção brasileira chegou ao destino final, o Rio de Janeiro. Everton Ribeiro acabou sendo o único a falar com a imprensa na saída do aeroporto. O meio campista do Flamengo não ficou em silêncio após a seleção brasileira ser eliminada na Copa do Mundo com ele no banco de reservas. Everton Ribeiro abriu o jogo sobre o que pensa desse momento e do trauma das quartas de final. O meia contou como reagiu aos últimos momentos com a amarelinha no Catar, contando um pouco do sentimento de ficar de fora das semifinais. De um lado a Croácia pega a Argentina. Do outro, o Marrocos enfrenta a França. A gente não esperava. Estava muito confiante de chegar na final e ser campeão. O trabalho foi feito para isso, se encaminhando muito bem. É uma equipe muito forte. Todo mundo fez seu melhor, bem. Infelizmente em um jogo que sofremos um chute no gol, acabamos perdendo nos pênaltis, iniciou o Ribeiro. Ele vai além, mas futebol é assim. Temos que saber que o trabalho foi bem feito. Não era o resultado que queríamos, de ser campeões. Acho que o Brasil todo merecia. Só temos que agradecer a torcida, que desde o primeiro momento nos ajudou. A gente sentia essa energia, o pensamento positivo. Nos deixaram orgulhosos lá. É muito triste não ter sido campeão, acrescentou. Agora, Everton e Pedro, ambos do Mengão, vão aproveitar os últimos dias de férias e devem se reapresentar ao técnico Vitor Pereira no dia 2 de janeiro, no CT Ninho do Urubu. Vale lembrar que o centroavante recebeu chance para entrar nas quartas, no lugar de Richarlison, e ficou até o fim da prorrogação. Sendo responsável por um dos dois pênaltis convertidos pelos Brazucas.